Parte 2 Então, gente, como eu tava dizendo no outro vídeo, na janela de baixo, na janela de baixo, direito, que eu acho que pra vocês na tela vai aparecer, na direita tem outra Peppa Pig. Ela apareceu porque, assim, os pais tiveram ela, né? Que é verdadeira. Ela tinha câncer, sim, gente, câncer. E, tipo, ela tinha uns ataques, eles são frutos que faziam ela zanar muito com os pais. E daí os pais decidiram trocar ela no quarto da Peppa Pig, que agora vocês vão ver, vocês veem. E, tipo... Parte 3